Gente, cheguei aqui na Viradouro, olha o Uber vermelho, tá? Vem cá, ninguém quer aparecer no meu vídeo, gente. Aqui, ó. Vem, vem, Rafa. Primeira vez aqui, ó, na Viradouro. Gente, a pessoa não sabe filmar direito. Isso. Vambora, conhecer o Mestre Ciso? Conhecer não, que eu já conheço. Vamos gravar. Aê, Viradouro aqui comigo e Mestre Cissa. Tudo bom, Mestre Cissa? Dois beijinhos. Tudo bem? Dez anos aqui, depois de volta aqui à casa, né? Depois de dez anos, né? E o povo tava com saudade. Tava, muita. Tem um pessoal antigo que tá retornando, mas também... A galera que foi crescendo durante esse tempo, né? Foi crescendo. Era um garoto quando eu saí daqui. Hoje, na realidade, eles não desfilaram comigo quando eu tava dez anos aqui. Eles passaram, só são vinte anos, né? Essas pessoas hoje desfilaram na bateria. Era um garoto aqui na minha época, criança. E a gente tá sempre aprendendo com eles também, que eles estão toda hora com ideia aqui comigo. A gente deu uma ideia. Trabalho em conjunto, né? Olha o paizão, olha o paizão aqui. Deu pra ver? Um grande paizão. Mais ou menos. Ah, é sim, é sim. É ou não é, galera? É! Gostei. Falou, tá falado. Quero terminar aqui, tá? Quer terminar aqui? Ih, olha! Se tiver saúde, se tiver o carinho dessa rapaziada aqui. Continua aqui. Eu sou mais um administrador mesmo da nossa bateria. É maravilhoso. Oh, que bonito, gente. Gostei. Então vamos agora trocar os instrumentos, que eu venho aqui pra aprender um pouquinho. Mas eu não sei se eu vou fazer bonito, não. Vi a galera fazendo aí, eu fiquei até meio encabulado, entendeu? Eu não sei se eu vou fazer direito. A gente tem uma escolinha. Tem uma escolinha. A gente tem uma opção de bateria que é segunda-feira, onde a gente faz uma aula de percussão com a rapaziada aqui. Tô vendo, o pessoal aqui tá. Fazer um entrevista da casa mesmo. O pessoal já tá experiente aqui, eu vi, já vim aqui no swing. O que é que o pessoal me dá aqui pra tocar agora? O que você quer tocar, claro. Eu quero começar pelo mais fácil até o mais difícil. Um pouquinho de cada um. Como é que se cura, primeiramente? Peraí, peraí, como é que se cura isso? Não, tá certo. Tá certinho? Então tá certo. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Qual o próximo instrumento? Próximo instrumento, vamos lá. Repique, tem? É, repique aí. É, repique, é repique. Como é que bota aqui, Katia? Me ajuda aí. Só aqui mesmo. Calma, mestre. Tô nervosa. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, ó. Só dá um pouquinho, tá bom. Eu vou fazer uma análise. É. Só que você pode aprender mais rápido, tá? É, obrigada, mestre. Depois eu vou falar também, eu sou mesmo que você vai demorar uns quatro anos pra aprender. Olhar por nós, olhar por nós, ô virgem sã, nós precisamos de paz. Só por ter a cor. Achei mais fácil isso aqui, que só dá uma batida de cada dois linhas. Não, não. Esse aqui dá pra ele. Não, não. Não, não. Ele tá rindo de mim. Esse é o mais complicado. Esse é o mais complicado. Esse é um cimento de muita responsabilidade. Esse é? Esse aí é o cimento. Todos são importantes, mas esse aí é de minha confiança. Eu tenho que ter meus âmbitos de confiança aí. Dentro de uma bateria, É onde a maior dificuldade é escolher essas pessoas. As pessoas que são boas. Sim, sim. Para ter que escolher as pessoas que são. Mas tem que ser acima da média, né? Se não... Não, mas tá certo. Eu achei fácil, porque aqui a gente tava brincadeira, né? Mas botando lá pra valer, o negócio não é fácil. O viado consagrou e pede passagem. A viradora, o meu amor, faz a honra na gente. Murchia, Cissa, com o professor desse, gente. Em breve estarei na bateria da viradora. Me aguardem, tá em qualquer local. Tô tentando festo mesmo, estarei lá. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Você, a maior da índia, na hora que você quiser aparecer. Opa, obrigada. Não é que a gente aparece, hein? Claro, pô. Pra ver essa bateria aqui, poxa. Inclusive, a gente tá curioso pra saber por que em 2007 o senhor subiu lá em cima do carro. Aquela cena foi gloriosa, mas das cenas inesquecíveis. É, mas foi quase um mês sem dormir por causa daquilo. É mesmo? É uma história muito longa essa. É mesmo? Vai contar pra gente? Mas em 2019, o senhor vai aprontar assim também? Eu vou me contar com o Paulo pra gente conversar, né? É, é, porque ele não vai querer... Não vai passar batido não, ela vai passar batido não. Você acha que vai deixar mestre isso assim? Não. Assim? Vamos ver. Sóbrio? Sóbrio? Sóbrio. Não vai não, não vai não. Obrigada, mestre. Valeu. Tamo junto, ó. Vamos fazer até um... Tchau, tchau. Olha, mamãe, eu estudo São João Batista que me batizou É o protetor da minha vida Curtiu o vídeo? Gostou? Então se liga Olha, já tô aqui com o meu boné pra assistir o próximo Na Cola Se liga no telefonezinho se você quiser comprar, obviamente Tá aqui, ó, aparecendo embaixo da sua tela aqui no WhatsApp Entra em contato também por direct que a gente responde lá Um beijo, curte, comenta, compartilha Uou, beijo, até a próxima